Marcinha, chinelagem, feliz Natal, um próximo ano novo, que a senhora continue sendo sempre essa professora maravilhosa e pura chinelagem, que a senhora diverte minhas manhãs e eu acho que é isso, beijo, eu adoro muito a senhora. Professora Mandi, eu quero desejar um feliz Natal pra senhora, um próspero ano novo, que eu sei que a senhora tá louca pra ir pra casa depois da amostra cultural, que a senhora não quer mais vir pra cá depois do dia 15, porque a senhora disse que tá muito cansada, que tá com a cabeça muito agitada, mas eu desejo que a senhora tenha ótimas férias, um bom descanso e que aproveite muito com a família da senhora no Natal, no Ano Novo e que a cabeça da senhora fique livre de todas as coisas pesadas que ela tá tendo agora e muita passam de amor por tudo, então que bom. Oi, nossa moça Peter, estamos aqui para desejar um feliz Natal e um próspero ano novo. Que a senhora continue sendo sempre professora, não somos professora maravilhosa, e tá nas horas difíceis, que vem, deixa seu filho, seu gato lá em Depageia e vem tomar café com nós aqui na escola pra fazer trabalho. fiquem até altas da noite nos ajudando na internet e que a senhora seja muito feliz, que receba só bênçãos na sua vida e que eu quero que a senhora saiba que a senhora é muito importante, não só pra nós, mas eu acho que pra toda a escola, muito obrigada. Quero desejar um ótimo Ano Novo e aproveita bastante as férias e tava muito bom cacetedos. É, e não esquece que, não esquece da gente nas férias, pelo amor de Deus, chama a gente no peito, tá? E um feliz Ano Novo e um próximo Ano Novo. Beijo. Professora Rose, queria desejar pra senhora um bom final de ano, um feliz Natal e um um bom Natal e um bom Natal. Que tu continue sendo essa missão maravilhosa e te desejo tudo de bom e que ano que vem com a minha tia novamente. Beijo. Professora Fátima, te desejo um bom final de ano, um bom Natal, tudo de bom pra todos e sua família. Apesar de te ver só uma vez por semana, poucas vezes no ano, eu sei que tu cansou muito comigo, com a minha turma, eu te agradeço muito, tá? Tu é uma rica de uma pessoa, mil beijos. Professora Josmar, quero desejar um ótimo final de ano, um ótimo Natal pra senhora e pra sua família. Que tudo venha dar certo, feliz ano de 2014, tudo de melhor pra senhora e pra todos a sua volta. Obrigado por ter sido, a senhora ter me ajudado, a senhora ter me auxiliado em química com a matéria que eu não domino e até o ano que vem. Bom, professora Isabela, bom, eu tenho pra dizer que o senhor tem um ótimo final de ano, junto com sua família, agradecer a tudo que o senhor tem feito pra gente e dizer que o senhor é um ótimo professor. Bom, eu queria agradecer a professora Solinha pela ajuda que ela me deu na matéria, a oportunidade que ela me deu agora que eu voltei pra amanhã pra ter esse aluno dela. Eu queria desejar um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo pra ela e pra toda a família, pros filhos e um Feliz 2014 e um Próximo Ano Novo pra ela. Eu queria desejar um Feliz Natal, um Feliz 2014 pra professora Beth, que nos ajudou tanto esse ano, brincou tanto com a gente, né, nos botou em várias saias justas na sala de aula e que em 2014 nós continuemos juntas agora no terceiro ano. É isso. Beijo! Professora Mara, quero desejar um ótimo final de ano, que esse ano de 2014 seja abençoado. Professora, esse ano eu não coloquei o Jordi, só me se preocupe. Somente com a experiência que tive no ano passado, que foi de um ano inteiro com a senhora, que a senhora é uma ótima pessoa, uma ótima professora. Então eu venho nesse ano desejar um ótimo final de ano e que o ano de 2014 seja muito abençoado e eu não sei se eu não vou pra noite. Então eu espero. Eu quero desejar um Feliz Natal pra professora Lourdes e um Feliz Ano Novo. Beijo! Zenaide, quero te desejar um Feliz Ano Novo e um Feliz Natal. Beijo! Professora Eva, quero lhe desejar um ótimo Natal, um Feliz Ano Novo pra você, que 2014 seja um ano cheio de vitórias e de bênçãos pra você e sua família. Fique por Deus. Beijo! Eu adoro você! Oi, de novo. Professora Giovanna, te desejo um Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Tudo de bom pra gente e pra tua família, que ano que vem a gente se encontre novamente, se Deus quiser. Tudo de bom. Um beijo. Feliz Natal! Feliz Natal!